Oi, eu sou a Semi e hoje eu vou mostrar pra vocês o Oukitel RT2, um tablet parrudo que vai aguentar qualquer situação e tem 20 mil mAh de bateria, gente. Então, vocês podem utilizar ele no quente, no frio, pode derrubar, pode utilizar por muito tempo que ele vai aguentar e vai ali te ajudar em todas as situações. Se vocês tiverem interesse nele, não esqueçam que o link vai estar aqui na descrição, vai ter promoção de lançamento, mas eu não sei exatamente quanto que é a promoção, então se vocês tiverem interesse, dá uma checada aí. Se eu encontrar cuponzinho de desconto, já deixo ali tudo junto pra facilitar pra vocês e peço mais uma ajuda se vocês puderem deixar aquele like, compartilhar esse vídeo, já se inscrever no canal pra vocês me darem aquela força de vontade de trazer novos conteúdos pra vocês, gente. E fiquem atentos porque esse mês e o mês que vem vai ter muita coisa boa no mercado. Agora sim, gente, vamos nessa! Bom, gente, essa aqui é a caixa do nosso Oukitel RT2, o nosso celular parrudo ali que pode aguentar muita coisa. Aqui na parte de trás nós temos algumas informações, como por exemplo, nós temos 8GB de RAM, 128GB de memória, temos uma tela grande IPS Full HD de 10.1 polegadas, também temos aqui o MediaTek MT8788, 16MP pra câmera frontal, câmera traseira também, 20.000 mAh de bateria. E vamos abrir pra mostrar pra vocês. Esse tablet, eu vou ser bem sincera que eu já abri ele porque eu tava um pouco curiosa pra saber como que ele era. E aí eu vou mostrar pra vocês só o que tem dentro da caixa antes de a gente começar a mostrar os detalhes, tá? Aqui eles também têm aquelas mesmas informações que eu já mencionei pra vocês. Dentro da caixa nós conseguimos encontrar um manual, temos também aqui o pino pra poder abrir a gaveta ali pra vocês poderem adicionar o SIM card. Temos aqui um cabo tipo C, algumas instruções, cartão de garantia e também o nosso carregador de 33 watts. Então, toda aquela bateria de 20.000 mAh vocês vão poder carregar de uma certa forma rápida, tá gente? Agora deixa eu pegar o tablet pra mostrar pra vocês. Dentro da caixa, dentro da caixa também vem isso aqui, ó, incluído, pra vocês poderem colocar essa alça. Pra vocês poderem segurar e vocês ficarem mais fáceis de carregar por aí. Ó, essa alça aqui consegue abrir, então vocês conseguem fechar aqui, instalar com muita facilidade. E essa parte aqui, ela é uma parte de couro, ó, bem confortável. Eu acho melhor vocês instalarem ele se vocês comprarem, porque ele tem um certo peso por causa da bateria, tá gente? Lembrando vocês que esse é um tablet parrudo e ele tem proteção IP68, IP69K, tem proteção militar. Vocês podem colocar ele debaixo d'água, pode derrubar ele de até um metro e meio, que não tem problema. Esse tipo de tablet é bom pra vocês darem pra criança ou pra certos serviços ali, parte de construção e tudo mais, pra vocês poderem lavar. Pra criança muito pequena, talvez não tanto, porque ele não é muito leve. Deixa eu mostrar pra vocês. Não sei se dá pra vocês verem, mas esse tablet tem 1,68kg, tá? Então ele realmente não é um tablet muito leve, mas ele tem funções diferentes do que os tablets convencionais. Gente, função diferente não, né? Tem propósitos diferentes para uso. Aqui na parte de direita, vocês podem ver que nós temos um microfone, a lateral e a parte de trás dele é todinha feita de plástico. Inclusive, daqui a pouco eu mostro um detalhe aqui pra vocês, atrás, que eu achei ele bem bonito. Aqui vocês podem ver, ó, que nós podemos abrir aqui e nós podemos colocar o SIM card e um SD card também pra vocês poderem expandir a memória. Depois nós temos aqui a abertura pra vocês poderem colocar o cabo tipo C. Se vocês não tiverem unha, vocês podem pegar aquela pecinha que veio junto pra poder puxar aqui. Nós temos som estéreo, vocês podem ver que nós temos uma caixinha desse lado e uma caixinha desse lado aqui. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Desse lado de baixo não temos nada, quer dizer, do lado esquerdo. E aqui na parte de baixo, que eu acho que na verdade seria a parte de cima, né, gente? Acabei falando as posições meio erradas pra vocês. Nós temos aqui um speaker, temos o botão de liga e desliga e o botão de volume. A parte de trás, gente, é assim? Assim, né? Então não. Aqui é a parte de baixo mesmo. A parte de trás, vocês podem ver que ela tem um design bonito. Essa parte aqui, ó, vocês têm que rosquear pra vocês poderem instalar. Então isso significa que ele fica bem preso, tá? Então se vocês quiserem colocar ele ali, sei lá, na cabeça do banco do carro ou colocar em algum lugar, não tem perigo dele cair. Uma das coisas que eu achei bem bonitinha é o design. Vocês viram que eles fizeram bastante linhas aqui na parte do design, que eu achei bonito. Aqui na parte de baixo, não sei se dá pra vocês verem, ó, mas eles têm a logo da Oktel feita em... É metal ou plástico isso aqui? Não sei, mas bonitinha também. Vocês podem ver que o recorte da câmera aqui, eles também tentaram fazer de um jeito diferente. Ele tem uma câmera traseira de 16 megapixels. Temos o flash aqui na parte de cima, ó. E eu achei que o conjunto combinou com o estilo de tablet que ele é. Agora vamos ligar pra mostrar pra vocês, ó. Vocês viram ali que o facial respondeu bem, né? Diego estava tentando... testando ali jogos no tablet. E uma coisa, eu vou ser bem sincera, tá? Eu fiz o AnTuTu, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Mas esse tablet consegue rodar bastante jogos, só que ele é pesado. Então eu acho que é um pouco difícil de vocês ficarem segurando ele assim por muito tempo, tá? Nós podemos ver aqui, ó, que ele tem uma tela grande, né? Inclusive, as bordas dele, gente, eu não tenho muita certeza de que tamanho que é. Mas não são muito finas, dá pra vocês verem? Mas a tela em si, ó, responde bem, né? Essa tela aqui é uma tela de 10.1 polegadas. Aqui na parte de cima nós temos também a câmera de 16 megapixels. E deixa eu entrar aqui na parte das configurações pra ver se tem alguma coisa diferente pra mostrar pra vocês. Aqui, basicamente, eu já mencionei todos pra vocês, né? 8GB de RAM, 128 de memórias, 16 da frontal, 16 da traseira. Temos Android 12, temos ali o processador que eu já também mencionei. A bateria de 20 mAh, 33 watts de carregamento rápido. E uma das coisas legais é que esse tablet aqui, eu falei pra vocês, é que dá pra vocês adicionarem o SIM card, né? Dá pra vocês colocarem dois SIM cards, tá, gente? Ou um SIM card, um SD card, e vocês têm ali Bluetooth 4.2 e conexão também 2.4 gigas ou 5 gigahertz. O brilho da tela nós temos 350 nits peak máximo. E, gente, em termos de durabilidade de bateria, vocês vão conseguir 900 horas de stand-by, 15 horas pra vídeo e 15 horas de game. Então, assim, dá pra vocês também irem lá, fazer sua caminhada, fazer seu camping. Dá pra vocês utilizarem ele por bastante tempo. Gente, em relação a áudio, a caixa dele realmente é muito alta. Ó, deixa eu aumentar tudo pra vocês. E o som dele é bem melanciado, tá vendo? Vocês viram ali que mesmo tampando desse lado, ainda continua saindo o som no mesmo volume dos dois lados. Então, não tem problema de vocês tamparem um lado e quase não escutar nada. E não sei se dá pra vocês verem ali, apesar dela ser uma tela IPS, ela tem uma qualidade boa. Algumas dessas resoluções do vídeo que tá passando aqui, vocês vão ver que ela tá um pouco quadriculada, mas é por causa da resolução do vídeo que eles fizeram aqui a montagem. Quando vocês verem ali que tem uma imagem, assim, mais nítida, vocês podem ver todos os detalhes. Óbvio que ela não é uma tela ali tão colorida como uma tela AMOLED, mas as cores dela são boas. Inclusive, eu acho que talvez a cor dessa aqui ainda seja melhor do que aquele do tablet que a gente viu ontem. Vai rodar, mas vocês vão ter que colocar ela numa resolução mais baixa. E jogos mais convencionais vocês conseguem jogar sem problema nenhum. Só aquele negócio do peso que eu falei pra vocês, que talvez ele é muito pesado pra vocês ficarem carregando ele por muito tempo nas mãos pra ficar jogando, tá? E aqui eu queria mencionar uma coisa sobre as cores. Vocês viram ali que na parte do vídeo, as cores elas estavam bem ali coloridas, saturadas e tudo mais. Aqui na nossa parte da página principal, ou qualquer página que vocês entrarem aqui, vocês podem ver que esse azul aqui, ó, do Android, tá um pouquinho mais lavado do que algumas outras telas que a gente olha. E agora entrando nas configurações de câmera pra vocês, só lembrando pra vocês que câmera não é o foco, né, de tablets nesse estilo, mas tem ali, então vamos mostrar pra vocês. Primeiro nós temos vídeo, depois vocês podem ver que nós conseguimos gravar 480, 720 ou 1080. Temos foto, temos beauty, depois temos mono e temos more. E more nós temos night pro e scan. Vou tirar algumas fotos e alguns vídeos e já volto pra vocês. E aí E aí Gente, gravando aqui com a câmera selfie pra vocês Lembrando que geralmente câmera selfie de tablet Não é pra vocês ficarem gravando assim No meio da rua ou nos lugares do aberto Geralmente essas câmeras são mais simples pra vocês fazerem Vídeo conferência Falando pro pessoal e tudo mais Mas já mostrando pra vocês aqui Deixa eu testar a câmera traseira pra vocês Bom gente, o que vocês acharam aqui sobre o nosso Oukitel RT2 Escreve aqui embaixo por favor Pra quais tipos de situação vocês utilizariam ele Se vocês acharam interessante essa coisa de tablet parrudo Que pode ser utilizado em qualquer situação Quero saber a opinião de vocês E se vocês já tiveram algum tablet parrudo também Deixa aqui embaixo por favor o nome do modelo E se era bom, se vocês acharam que valeu a pena vocês comprarem Assim vocês ajudam as outras pessoas que estão procurando esse tipo de produto A tomarem algumas decisões Bom gente, eu vou ficando por aqui E não esqueça de vocês deixarem aquele like Compartilhar esse vídeo com todo mundo E já se inscrever no canal pra gente ficar sabendo ali Todas as novidades do mercado Só com a ajuda de vocês que eu posso trazer aqui Mais conteúdos desse jeito Eu vou ficando por aqui Um super beijo, uma ótima semana E eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau, tchau, tchau